Diário de Santa Faustina, parágrafo 1057 Jesus me fez conhecer e pressentir essa graça. Hoje, porém, Ele a concedeu a mim. Eu não ousaria nem sonhar com essa graça. O meu coração encontra-se como que em contínuo êxtase, embora exteriormente nada me perturbe na convivência com o próximo e na solução de diversos assuntos. Nada pode interromper o meu êxtase e ninguém consegue adivinhá-lo, visto que lhe pedi que se dignasse defender-me do olhar humano. E com essa graça invadiu a minha alma todo o mar de luz do conhecimento de Deus e de mim mesma. Fico toda dominada pelo espanto e levada como que a um novo êxtase por Deus se ter dignado abaixar-se a mim, tão pequenina. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.